A CIDADE NO BRASIL Nada que servisse para prender alguém. Por isso preciso de vocês. Investiguem essas casas fantasmas. Revelem o esquema de sonegação. Deem ao povo o que é do povo. Moleza. A Naut me mandou o que ela achou. Não vejo por que não investigar essa história. Os dados que a Naut compilou são graves. Vários imóveis no valor de bilhões de libras esterlinas foram comprados por empresas suspeitíssimas com sedes em paraísos fiscais e famosas por terem laços com o crime organizado e desvio de verbas ilícitas. Ninguém está morando nesses imóveis. O governo finge que não vê. E o que isso causa? Hiperinflação no mercado imobiliário. E o dinheiro sujo do crime sai limpinho, como se estivesse ajudando as pessoas a conquistarem o sonho da casa própria. E no final das contas, tudo fica caro e ninguém mais consegue comprar uma casa em Londres. Ah, sim. Muito astuto, Bagley. Veja pelo lado bom. Quanto que você tenha um dispositivo com internet na sua espelunca, podemos morar juntos. Seja como for, se quiser investigar para tentar resolver, basta ir ao local que marquei no seu mapa. Não precisamos de vocês aqui. Eu tenho que ficar procurando. Se você puder, claro. Isso. Se você não se importar, seria ótimo. Muito obrigado, tá? Você encontrou o lugar. Não vou mais tolerar essa discriminação. 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 Lá está o hub do CTOS. 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 Lá está o hub do CTOS.